parece brincadeira chega na unidade mista do paulista para ser medicado e olha a situação ninguém aqui recepção ninguém duas pacientes aqui esperando uma recepção ninguém olha só olha só a situação isso aqui na unidade mista do paulista a pessoa chega aqui doente e morre ninguém ninguém nem vigilante nem uma alma viva aqui olha só a vergonha ninguém não tem ninguém ninguém olha só ninguém olha só a sala ninguém aqui como é que pode isso não tem ninguém isso é uma unidade mista do paulista isso aqui é um hospital de urgência e emergência mas cadê? cadê? nem uma alma viva aqui olha como é que pode isso? ninguém eu acho que foram dormir pessoal olha só nem uma alma viva é não vou filmar ali que não adianta isso isso é uma vergonha um hospital de emergência e não tem uma pessoa para atender aqui e aí seu prefeito o que o senhor diz com isso? mais um ele é mais um elefante branco aqui sem médico paciente aqui ó sem ninguém 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 só os pacientes aqui isso é mais uma obra da prefeitura da cidade do paulista isso é uma vergonha a pessoa chega com a pressão alta e não tem quem venha medicar nem se quer dizer não tem um médico e olha só tem aquela só tem aquele cidadão ali ó uma pessoa aqui dormindo e aquele cidadão ali ó rindo ali aquele cidadão ali ó aquele cidadão ali ó aquele cidadão ali rindo pra hoje em vez de ter vontade nele você é paulista é paulista o que amiga? péssima é a primeira vez que eu vim aqui ó péssima é a primeira vez que eu vim aqui ó péssima e não queira vim mais não porque sempre tá assim nem um que dia tem aqui pra tá aqui ó pra o filho pra dar uma informação e aí seu prefeito secretário de saúde joia você viu oi 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 oi